Bom dia galera, são seis e meia da manhã, vamos ver o que nós acha aí pra frente, estamos aqui na Rodovia Ayrton Senna Não sei o que que me pediu esse dia, queria que fizesse um vídeo amanhecendo Então vamos lá, vamos fazer o vídeo até amanhecer aí Fica ruim, fica escuro, mas é assim mesmo Hoje é dia 10 de fevereiro já Pelo corredor Ayrton Senna Está com 20 graus Está fresquinho, está bom, está gostoso de arrancar Vou achar uma musiquinha aqui pra vocês, não ver se deu Fica ruim, fica escuro, mas é assim mesmo Fica ruim, fica escuro, mas é assim mesmo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.